Nós reduzimos em 67% o número de crianças entre 5 e 14 anos envolvidas em trabalho infantil. Este ritmo foi um ritmo mais intenso do que a redução que ocorreu na média global, que foi de 36%. Políticas efetivas de combate ao trabalho infantil precisam ser adequadas a contextos específicos. Estamos aqui com as representantes da Orquestra Juvenil Helópolis do Instituto Bacarelli Histórico do Instituto. Qual a influência dessa instituição na erradicação do trabalho infantil? Bom, o objetivo do Bacarelli é exatamente esse, é tirar as crianças da rua e colocar lá no Bacarelli para ter a música, para ensinar a eles a música. Tem mães que trabalham à tarde e não querem deixar os filhos na rua sozinhas, o Bacarelli faz essa função de deixar as crianças lá, ter a música como ensino. Mas isso ajuda bastante na erradicação do trabalho infantil, em sua opinião? Ajuda, porque as crianças não vão ter como trabalhar se estão no Bacarelli aprendendo a música.